Reset semanal do dia. No PS4, o assalto do anoitecer da semana é... Do Valustal Ark. E estes são os modificadores ativos da semana. Maior quantidade de inimigos e eles são mais resistentes e agressivos. Inimigos não ficam atordoados sob fogo intenso. Nunca subestime a determinação de seus inimigos. Eles vão vir com tudo. Aumento da quantidade de inimigos. Aumento do dano causado quando o personagem não toca no chão. Então sempre que lançar uma granada, ou qualquer outro tipo de ataque, procure ficar pulando. Recarga rápida da granada. Aproveite isso para economizar munição. Este assalto tem spots que podem lhe ser úteis. Clique para conferir o vídeo de estratégia completa do assalto. Não se preocupe, eu sempre tenho em vista a estratégia. Funciona mesmo com modificadores diferentes. É só você fazer os ajustes de seu personagem conforme os modificadores atuais. Para продолжarem assim, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigada por assistir. Eu sou o player 37. E este, é o meu mundo.